Em evidência com Emílio Pagani Apoio Cultural Madeireira Visiac Onde você encontra tudo para sua construção Com os menores preços e os produtos de qualidade Faça uma visita Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o cantor Cássio Rodrigues Eu também estou em evidência com Emílio Com Cássio Rodrigues em evidência comigo Eu queria que você falasse um pouquinho da influência do teu pai na tua carreira Tem até uma música, né? Sua pai Com certeza, meu pai com certeza foi o maior espelho O cara que trouxe para a música É a minha maior inspiração E essa música pai veio como um divisor de águas Em todo o tempo de carreira Para as coisas acontecerem E eu fiz em homenagem ao meu pai Chegou num momento bom Meu pai agora com 77 anos Parou com a música Agora tem um filho Agora tem um filho dando sequência Mas eu estou desde os 18 anos de idade na carreira E 25 anos já profissionalmente Então essa música aí é realmente não só para o meu pai Mas para todos os pais do Brasil Você é da Bahia? Nasci na Bahia Já moro em São Paulo desde os 18 anos E eu amo a minha Bahia Uma cidade que eu nasci Nasci em Palma de Monte Alto Criado em Guanambi Mas assim Devido a música O sertanejo já bateu tão forte na minha vida Desde criança Eu vim para São Paulo para estudar Dedicar mais a minha carreira E eu espero um dia poder voltar a Guanambi Para fazer um show Porque o sertanejo hoje está nos quatro cantos do país Mandando em primeiro lugar Gostei muito da sua voz Eu queria para a gente finalizar Que você falasse da música do Azulzinho A música do Azulzinho É uma música que realmente É muito É aquele mortadela Uns caras comem e falam que não comem, né? É o meu dilema Fica ruim para ficar bom Eu bebo eixo a cara revirando o garrafão Se chegar na hora e eu não tenho nada Eu corro para a farmácia e apelo para o Azulão É porque é o apelativo de quem realmente É a realidade A regra é que você não precisa Use e não fala nada, né? Fica quietinho, né? Olha, toma cuidado com o Azulão aí, meu vice Pode bater o motor e não tem retífica Eu queria te agradecer Você canta muito bem É muito simpático Obrigado Agradecer também Eu improvisei a cinegrafista Como eu não chego ainda Como que é o nome dela? Marcia Araújo Fazendo uma nova função, né? Sim É isso aí Eu acho que nós temos que sempre vestir a camisa E ela está sempre à disposição Para fazer o trabalho do Cássio Rodrigo Chegar mais adiante E como você falou Ela chegou aqui E o seu menino que está Não chegou ainda E nós temos profissionais de todas as áreas Não vou deixar de pegar ele aqui Eu falei Vou improvisar aqui, né? Então eu queria te agradecer Mais sucesso Que Deus te abençoe E aqui é Emílio, né? Isso Programa em Evidência Matão Tamo junto Obrigado, sucesso Obrigado É só desligar E eu vou pedir uma